União Brasil exibe nesta semana propaganda partidária em rede nacional de rádio e televisão. Os programas têm duração de 30 segundos e serão veiculados hoje, quinta-feira e sábado, entre 19h30 e 22h30. A propaganda partidária divulga o programa e as atividades do partido, além do posicionamento em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. A definição do tempo destinado a cada legenda depende do desempenho do partido nas últimas eleições gerais.